A diferença das frutas é que se lembra que eu falei ontem no começo do curso que o leite era a água dos cremes. Só que no sorbet eu coloco a água no final. Por quê? Porque a água não tem nenhum valor nutricional. Então não mexe com meus valores. Nesse caso, não. A nossa água, que será o leite, coloco no começo. Porque se eu coloco no final, suponemos que eu tenho que coloco melhor um quilo de leite e me muda todos os valores. Agora, quanto leite vou colocar? Geralmente, como regra geral, leite, obviamente falamos de leite integrada, 600 gramas. Sempre, sempre. Regra geral, no 90% dos casos, começaremos sempre botando leite, 600 gramas. Ok? Agora, quanto... Vamos ver açúcar, gordura, proteínas, etc, etc, etc. Porque o leite... Sim, sim. Agora, começamos primeiro pelo leite, depois passamos aos objetivos. Ok? Agora, integral. Não é o primeiro que você encontrará. Agora, o leite tem... Aí temos os valores nutricionais médios. 5% de lactose. A lactose é um açúcar. O 5% de 600 é 30. Temos 30 gramas de lactose em 600 gramas de leite. Ok? Gordura, temos... Vamos olhar. 3,5. Que querem dizer? 21 gramas de gordura em 600 gramas de leite. Proteínas. 3,5. Misma quantidade, sem fazer cálculos. Sólidos diferentes. Sólidos diferentes, ou seja, fibras, ámidos, carboidratos complexos. O leite tem um pouco de vitamina e um pouco de sais minerais, mas é tão pouco que não vamos calcular. Então, calcularemos como que não tem sólidos diferentes. Sólidos totais, 30 mais 21, mais 21. Total de... Isso. 7. Qual os valores nutricionais do leite? Se toma o leite? É... A página depois da fruta. Depois? Depois da caro cabelo das frutas. Ah, tá. Ah, sim. Obrigado. Belezura? Ok. Belezura. A esse ponto, se fosse, sei lá, um creme de pistache, de avelã, de chocolate, a gente botaria o sabão, mas esse é um fior de latte, e o sabão é o latte. Então, não precisamos botar nenhum sabão. Aí, então, passaremos direitamente ao nosso subjetivo. Então, nos creme, primeiro passo, botamos leite. Quanto? Geralmente, 600 gramas, veremos que, em alguns casos, mudará um pouco. Mas, geralmente, começamos por 600 gramas. Segundo passo, sabão. Mistache, avelã, sei lá, chocolate, queijo filadélfia, mascarpone, mel, por que não? Eh? Que é um açúcar, mas também tem um sabor. Terceiro passo, começamos com o nosso subjetivo. Aqui muda a sequência de objetivos. O que quer dizer? Que não é mais primeiro açúcar, segundo sólidos. Aqui será, primeiro objetivo, gordura. Segundo, proteínas. Terceiro, açúcares. Quarto, sólidos totais. Temos quatro objetivos em lugar de dois. Temos quatro objetivos em lugar de dois.